E aí pessoal! Beleza? Eu sou o Chiarine e sejam bem vindos mais uma vez ao canal Cronos Chiarine. E desta vez irei mostrar-lhes os meus jogos de Super Nintendo, a coleção do Super Nintendo. Eu já fiz vídeo da coleção de Master System, que vai ter meus cards lá. Fiz do Mega Drive em três partes também, que vai estar aí nos cards ou na descrição deste vídeo. Finalmente chegou a hora do 16-bits da Nintendo, o meu segundo videogame preferido que eu tenho. Um dos que eu mais gosto. Um pouco vou detalhar. E esse primeiro vídeo vai ser sobre os jogos lançados pela Playtronic que eu tenho na coleção. Posteriormente eu vou fazer um vídeo sobre os jogos americanos, os importados e depois os luzes e piratas. Beleza então pessoal? Então vamos lá dar uma olhada nesses jogos aí. Vamos lá! Beleza? Valeu! Então pessoal, como eu havia prometido, vamos aos jogos da Playtronic. Primeiro de todos, né? E foi o primeiro a entrar na minha coleção em 1994. O mesmo jogo que eu comprei de Super Nintendo é a lenda de Zelda, um elo com o passado. Esse é o nome brasileiro, né? A Link to the Past, da Lenda of Zelda. Essa é a Playtronic, como vocês podem ver. Foi um dos primeiros jogos que me fizeram, digamos assim, aprender inglês, né? Porque eu comecei a abrir o dicionário pra tentar traduzir o que tinha no jogo, pra saber o que tinha que fazer. Então foi um dos primordiais aí em relação a jogos de RPG ou RPG ação. Ou Action Adventure, como muitos gostam de dizer. Apesar da revista na época dizer que era RPG ação. Mas beleza. Não que sejam realmente uma fonte muito séria as revistas da época, mas... Eu sempre considerei RPG. Tá aí. A Link to the Past. Ele tá completo. Ele, no caso aqui da versão brasileira, ela não vem com mapa, né? Só com cartucho. Manual. Coloridinho, né? Tem muita qualidade esses manuais da Playtronic. E o folheto aqui. Talvez tinha alguma outra coisa também. Cartão resposta, mas eu devo ter jogado fora na época. Eu não conservava tão bem meus itens aí, até então. Comecei a conservar melhor a partir de 95, 96. Vamos pro próximo. Ainda no ano de 1994, né? O meu desejo, o meu sonho de consumo era esse jogo, né? Donkey Kong Country. Tanto que eu vi nas revistas, aquele gráfico lindíssimo, né? Falei, não, eu quero Donkey Kong Country, né? E isso aqui foi comprado no final de 94. Playtronic. Já tinha aí o recomendado pra mais de seis anos, né? A indicação de idade. Zelda ainda não tinha. Outro tipo. Não tinha. Tá também completinho, né? Galera, deu um trabalho filmar isso aqui porque eu tive que colocar todos os cartuchos em todas as caixas, né? Eles estavam guardados numa caixinha de acrílico, né? Pra proteger. É papelão. E dá um trabalho. Lera, colocar tudo de novo aqui. Só pra mostrar pra vocês. Tá com o cartucho. Até relativamente bem conservado. O manual mais ou menos conservado, né? Colorido também. E acho que só. Devo ter jogado fora algumas outras coisas que tinha dentro. Vamos pro próximo, né? E claro, não podia faltar um dos maiores jogos da franquia, né? Inclusive, essa versão aqui da Playtronic, ela vinha com uma trilha sonora, que eu não tenho mais. Porque eu penso que sumiu aqui em casa. Não sei onde rolou. Não sei o que aconteceu. Esse aqui tá até bem mais conservado, né? Que o outro. Que o primeiro. Vamos abrir. Tá lá o jogo. A impressão não é tão boa da label, né? O manualzinho em perfeito estado. Isso aqui tem também a informação de garantia. Tem a cartão resposta. Devidamente preenchido, né? Por mim, não ficou. Olha só, caralho. Cuidado que eu preenchi isso aqui. Eu não coloco cuidado não. Mas eu acabei nunca mandando, né? Mas tá preenchido. Agora eu nem lembrava que eu tinha preenchido isso aqui. O meu número antigo. 3654-6338 da época. Tá assim. Bacana, né? Mas tá aí. Pancaut 2. Eu gosto demais. E lógico, né? Tem que ter trilogia, né? Donkey Kong Country 3. Se não me engano, esse aqui eu comprei numa casa e vídeo aqui em resenha de 96. O outro Donkey Kong Country 2 eu esqueci de falar, mas eu comprei em 95. Não lembro mais aonde, qual loja. Mas esqueci de fazer numa casa e vídeo. Aí tá completo. Vamos abrir. Inicente estado ainda, né? O cartucho. O canal tá bom. Muito bonito esses manuais. Cartão resposta. Aqui eu não preenchi. Nota fiscal. Nossa senhora. Tinha que passar uma moto mesmo, né? Repetindo aqui. Nota fiscal. Arapuã. Não. Caso eu não. Arapuã. Que nem existe mais. Liga a dona em você. Quanto é que foi? É. 89 reais. Em 96, né? Até o nome do meu irmão. É. É. 96. Olha como é que tem data nisso aqui. Mas beleza. Vocês viram a data, tá aí. Arapuã nem existe mais, pessoal. Vamos pro próximo. Ainda em 1994, estou ganhando alguns amigos da minha mãe, né? Meus pais. Eles me deram, né? Não sei aonde é que eles compraram. Eu lembro que eles moravam no Rio Grande do Sul. Eles vieram nos visitar e trouxeram esse jogo aqui. O Teto de Dr. Mario, né? Tá completo, como sempre. Todos os jogos aqui que eu vou mostrar estão cíveis, pessoal. Vou fazer um vídeo dedicado aos luzes mais pro final. Tá lá bem conservado. Manualzinho. A resposta. E tudo, né? Quem gosta de puzzle, esse jogo aqui é uma mão na roda. Lembra que ele vinha em bastantes Super Nintendos na época. Por exemplo, um amigo meu comprou um Super Nintendo com esse jogo. E ele detestou, né? Porque, poxa, o cara queria jogar Super Mario World. Ele não queria jogar Ted's Dottomario, né? Mas apesar de tudo, o jogo é bom. Não é ruim, não. Vou passar pro próximo. Entramos aí no Super Mario RPG. Legend of the Seven Stars. É um jogo até bem procurado hoje em dia por posicionadores, né? Ele aqui tem legendas em inglês. Treze anos. Electronic. Esse eu acho que foi na Casa e Vídeo. Não foi Donkey Kong 3, não. Foi na Arapuano. Estou pensando se ainda tem a nota dele. Acho que não tem nota fiscal mais, não. Vamos ver. O interessante desse jogo é que eu tive que bloquear o meu Super Nintendo pra ele funcionar. Ele não funcionava em Super Nintendos desbloqueados. Não sei lá, era uma trava, né? Que a Play Tron deve ter feito na época. Não sei qual era. Epa. Aqui o manual. Caiu o cartão resposta. Não está preenchido. Como sempre, De altíssima qualidade. E, cara, é um dos melhores jogos de Super Nintendo, na minha opinião. Pena que estão comprando muito caro nele aí. Pra quem quiser colecionar, está complicado. Não vou dizer preço nem nada, né? Que o pessoal cobra. Basta você procurar ele no Mercado Livre, né? Ou no Top Bay. E dê uma olhada lá. Mas é um jogo que vale a pena, pessoal. E chegamos num grande acessório. Que também é um jogo, né? Que é o Mario Paint. Eu sempre gostei de desenhar na época, né? Isso quando era moleque. E... E eu queria ter esse mouse, né? Porque alguns jogos eram compatíveis. E esse aqui é a versão da Playtronic do Mario Paint. Tinha um joguinho lá de você matar mosca, né? Que era bem bacana. Com mouse. De música. Tá legal. Eu gostava. Hoje em dia nem jogo mais. Porque o mouse está com defeito. Não funciona mais, né? Vamos abrir aqui esse pra vocês verem. Nunca vi um Mario Paint. Ah, é difícil de abrir. Aqui, né? Manual do mouse. Manual do jogo. Mario Paint. O jogo. Como vocês podem ver. Tá em PT de Estado, né? Isoporzinho. Hoje em dia os grandes... Os colecionadores profissionais adoram isopor, né? Tá isopor. Tá o mouse amarelado. Que não funciona mais, infelizmente. Isso aí foi o Mario Paint. Vou guardar aqui. Não trabalho abrir essas caixas de ferrentena, cara. Vou guardar aqui. E agora eu vou entrar em jogos que me foram doados, né? Pra um amigo meu do mestrado. O Vitor. Se ele estiver vendo esse vídeo aí, muito obrigado, Vitor. Sempre por ter doado esses jogos pra mim. Foi em 2011. O primeiro deles é o Ultimate Mortal Kombat 3. Eu não sou fã de Mortal Kombat, mas... Tá aí, né? É autografado pelo Ed Boom, que eu consegui autografar no passado. Na BGS de 2019. Ele não tá completo, né? E o cartucho também está autografado. Tá aí. Próximo jogo aí dessas doações é o FIFA 97. Eu acho que é o Bebeto, talvez, aqui, né? Se não me engano. Nacionalzinho. Tem português o jogo, inclusive. Português bem vagabundo, mas tá. O cartucho tá aqui dentro. Eu não deixo os cartuchos aqui. Eu deixo os cartuchos numa caixa separada, porque eu gosto de ter os cartuchos pra jogar facilmente, né? Porque eu não gosto de ter abrido toda hora a caixa, porque eu tenho medo de estragar essas caixas. Então eu deixo esses cartuchos em caixa de sapato, porque basta pegar a caixa de sapato e jogá-lo. A qualquer momento. Eu gosto de ter os cartuchos disponíveis para jogar. Então, só coloquei aqui nas caixas pra vocês verem mesmo, beleza? Tá meio bagunçado assim. Vamos ver se não é garantia, né? Tem letra de garantia. Batei na câmera aqui. Beleza. Vamos pro próximo. Chegamos aí no grande Super Metroid, né? Esse aqui é um jogo muito... Outro jogo muito requisitado do Super Nintendo. Infelizmente é a versão best-seller, né? Não, infelizmente ele não tem o manual. Infelizmente, tá com berço, né? Tudo. Mas o manual... Tá faltando. Tá o jogo. A impressão também não é de toda a qualidade desse label. Mas tá aí, né? É um jogo que eu gosto bastante. Eu usei aí há uns... Três anos atrás. Era um jogo delicioso, né? Se jogar até hoje. Super Metroid. Quem sabe se alguém tiver o manual e quiser se gentilmente doá-lo. A versão de Playtronic, né? Porque... Quem por acaso estiver aí, se querendo se desfazer ou vender pra um preço decente. Pode vir falar comigo, beleza? E entramos em outro jogo que pouca gente gosta, né? Que a gente fala também. Acabou. Que é o... Spawn. De videogame. Um jogo de beaten up, né? Da mesma desenvolvedora do Skyblazer de Hulk. A volta do Capitão Gancho. Também está sem manual, infelizmente. Um jogo que tem até vídeo no canal, zerando ele sem perder, eu continue. Vai na descrição dos vídeos. Tá bem conservado. É um joguinho aí que é difícil, mas eu acho que vale a pena dar uma jogada, sabe? Se tiver alguma dúvida, basta ver esse vídeo que eu tenho no meu canal. Eu ensino bastante como você chegar no final do jogo sem... Passar muita raiva, né? Aí, Spawn. E é isso, pessoal. É isso aí. Vamos encerrando já esse vídeo, né? Porque são só os jogos da Playtronic. E o próximo vídeo serão os jogos americanos. Beleza? Então, até o próximo, galera. Muito obrigado. Se você gostou, se inscreva no canal. Compartilhe. Dê aquela moral. E nos vemos aí no próximo vídeo da coleção de Super Nintendo. Beleza, pessoal? Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Criança.